O Corinthians concluiu nesta sexta-feira a venda de Carlos Augusto para o Monza, da segunda divisão da Itália. Aos 21 anos, o jogador assinará um contrato válido por quatro temporadas e será apresentado em setembro, na abertura da janela de transferências. O timão receberá 4 milhões de euros, à vista pelo repasse de 40% dos direitos econômicos do atleta. O clube manterá 60% de olho em uma venda futura. Como o jogador chegou a despertar o interesse de times de Série A, a aposta é em uma transferência de altas cifras dentro de alguns anos. Após a publicação desta reportagem, os dois clubes confirmaram a transferência de forma oficial. Carlos Augusto, que tem passaporte italiano, viajou para a Itália no dia 20 de agosto, acompanhado do empresário. Antigo dono do Milan, o bilionário Silvio Berlusconi, é o proprietário do Monza, que tem Adriano Gagliani como CO. Os dois foram parceiro por muitos anos no clube milanês. O Monza já investiu 40 milhões de euros, 257 milhões de reais, na montante da equipe, segundo a imprensa local. Carlos Augusto fez toda a sua formação no Corinthians. Como profissional, ele disputou 41 jogos e fez um gol, sendo campeão paulista de 2019. Já na base, ele conquistou a taça BH Sub-17 de 2015, a Copa do Brasil Sub-17 de 2016 e a Copa São Paulo de Juniores em 2017. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!